Opa, Paulo, tá desesperado, por quê? Não quer mergulhar nenhum mesmo agora? Vem logo aqui. Ele não quer fotografia, ele não gosta. É, é. Hoje ele não tá pelado. É cobra. Vem aqui pra sair na foto com a cobra. Eu tenho dois em casa. Então, depois eu me empresto. Dois DVD, o primeiro e o segundo. Ô, tribano. Melhor medim, mais cor. Que cobra que era. Que cor que era. É uma cobra. Se o talcinho aqui já... Pretinho, mesmo cinza, escura.